Diarreia infecciosa. Tudo o que você precisa saber. A diarreia é definida como qualquer quadro de fezes pastosas ou líquidas que ocorrem, três ou mais vezes durante o dia. Além de sinalizar um processo patológico, a diarreia infecciosa é a segunda causa de morte mais comum em países de baixa renda, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS. Nos países ocidentais com um sistema de saúde bem desenvolvido, a diarreia geralmente não é um problema, mas em outras regiões torna-se uma causa de morte, especialmente em bebês. Seja por conscientização ou prevenção, conhecer essa condição torna-se essencial. Hoje, contaremos tudo o que você precisa saber sobre a diarreia infecciosa. O que é a diarreia infecciosa? Como já dissemos, uma evacuação pastosa que ocorre mais de três vezes ao dia é considerada diarreia. Segundo estudos, em crianças menores de dois anos, esse valor é reduzido para três ou mais evacuações em doze horas, ou, na falta disso, pelo menos uma com sangue, mucoeupus. A diarreia infecciosa é aquela provocada por patógenos, ou seja, não encontra sua causa em outros eventos, como intoxicações alimentares, ou distúrbios gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável. Pode ser causada por vírus, bactérias ou protozoários, entre outros. Além das informações de natureza médica, é fundamental contextualizar a situação da diarreia infecciosa a nível global. A Organização Mundial de Saúde divulga uma série de dados reveladores, entre os quais estão os seguintes. As doenças diarreicas são a segunda causa de morte em crianças menores de cinco anos em todo o mundo. Isso se traduz em aproximadamente 525 mil mortes de crianças anualmente. Parte significativa dessas patologias poderia ser prevenida com estruturas sanitárias adequadas e controles nutricionais pertinentes. Essa condição pode causar desnutrição severa, perda de anos de vida saudável, e, nos casos mais graves, a morte do paciente. Causas de diarreia infecciosa Como citam os estudos científicos, a diarreia infecciosa é causada por vírus, bactérias e protozoários bem, como alguns parasitas mais complexos. Abaixo, explicaremos brevemente em que consiste cada um desses patógenos. Bactérias Por mais surpreendente que possa parecer, as bactérias causam apenas 10-20% das diarreias infecciosas. Entre os enteropatogênicos mais comuns, encontramos os seguintes. Sigela SPP Salmonella SPP Vibrio choleraria Echerichia coli enterohemorrágica Aeromonas SPP Iercinia enterocolítica Uma menção especial deve ser feita a bactéria Campylobacter jejuni, que está entre as quatro causas mais comuns de diarreia em todo o mundo. Vírus Muitos vírus causam diarreia, incluindo norovírus e rotavírus. Eles são os responsáveis mais comuns pela diarreia aguda. Esses episódios de fezes soltas virais, também são conhecidos como gastroenterite viral ou gripe estomacal. Protozoários e outros parasitas Alguns protozoários presentes na água, como entamoeba estôntica, e giardia lamblia, podem causar diarreia infecciosa. Parasitas mais complexos, como os vermes intestinais, cientificamente conhecidos como as caris lambricoides, também dão origem a esse quadro clínico. Principais rotas de transmissão Dependendo do patógeno que observamos, podemos ver que as rotas de transmissão podem ser múltiplas e variadas. Por exemplo, um vírus é transmitido por microaerosões emitidos pela pessoa infectada, como tosse e espirros, enquanto uma bactéria deve ser ingerida com alimentos. Quase sempre Como prevenir a diarreia infecciosa Como regra básica, conforme indicado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, a melhor prevenção para evitar a diarreia infecciosa, é higienizar as superfícies da cozinha, não consumir água não tratada, e comer apenas alimentos cozidos ou pasteurizados. Isso porque os micro-organismos que mencionamos anteriormente, são transmitidos pelo contato direito com a boca ou pela ingestão, seja na água, ou em determinados alimentos. Que outros sintomas, estão presentes Além das fezes líquidas ou pastosas, a diarreia infecciosa pode estar acompanhada por outros sintomas que dependem do agente causador. De acordo com o Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais, NINH, alguns sinais clínicos associados podem incluir Sangue nas fezes Febre e calafrios Pontura e vertigem Vômito Dor abdominal Inchaço Prevenção A partir da alimentação Como podemos ver ao longo dessas linhas, a diarreia infecciosa pode ser causada por vários patógenos. Bactérias Bactérias Vírus Protozoários E outros parasitas Na maioria dos países ocidentais, esse quadro clínico não é um problema, mas em regiões com saneamento deficiente esta, é a segunda causa de morte mais comum. A melhor prevenção para evitar a diarreia, exceto para a variante viral, é evitar comer alimentos cruz, mal passados ou manipulados em um ambiente que não tenha sido suficientemente higienizado. Bactérias 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 Bactérias